E uma mulher foi interceptada ao tentar entrar na penitenciária de Irapuru neste domingo, portando droga sintética conhecida como K4. Também neste final de semana, os agentes de segurança identificaram uma outra visitante que tentou sair do centro de detenção provisória de Pacaembu com anotações de uma facção criminosa. No primeiro caso, o de Irapuru, o entorpecente foi localizado durante revista para autorizar a entrada do presídio. É um tipo de droga que é sintético, fica nos papelotes bem fininhos e o pessoal tenta esconder para entrar na penitenciária quase sempre. A polícia confirmou hoje, juntamente com o proprietário da relogiaria, que foi furtada neste final de semana, lá em Adamantina, onde o ladrão invadiu o estabelecimento pelo telhado, que o prejuízo foi da ordem de R$ 2.000. Esse valor é referente às semijóias que o ladrão conseguiu subtrair desta relogiaria. O mesmo estabelecimento já havia sido arrombado em 2017. Desta vez, o ladrão foi atrás provavelmente de joias, só encontrou semijóias, que são produtos de menor valor, e o prejuízo está na ordem de R$ 2.000. A Polícia Civil já instaurou inquérito e começou a avaliar também imagens de circuitos de segurança de lojas vizinhas e também de pontos de monitoramento da Prefeitura de Adamantina. Até agora, ninguém foi preso.